O programa Brasil Carinhoso, que tem como meta tirar da extrema pobreza famílias com filhos de até 6 anos, vai aumentar este ano o valor repassado para cada criança matriculada em creches públicas. A gente conversa agora com a repórter Carolina Becker, que tem os detalhes. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. O Ministério do Desenvolvimento Social vai repassar um recurso adicional de cerca de R$ 1.400 para cada criança que estuda em período integral em creches públicas. Para aqueles que estudam meio período, o valor será de cerca de R$ 900. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o Rafael Mafra, do Ministério do Desenvolvimento Social. Boa noite, Rafael. Você pode explicar para a gente como esse repasse é realizado? Ele é feito diretamente para as creches ou ele é feito através das prefeituras? Boa noite. Foi realizado um cadastro pelas prefeituras e ao final desse cadastro e da análise do Ministério da Educação, o dinheiro vai ser repassado diretamente às prefeituras numa conta aberta especificamente para esse fim. Quantas crianças devem ser atendidas? A gente tem cadastradas 452 mil matrículas de crianças do Bolsa Família na educação infantil. Como esses recursos devem ser aplicados? Esses recursos devem ser aplicados diretamente na rede de educação infantil do município. A partir de quando esses pagamentos começam a ser realizados? Os pagamentos já começaram a ser realizados esse ano. Eles devem continuar a serem pagos ao longo do ano. A gente prevê que em março, abril, a gente deve estar finalizando os pagamentos. Quais são os reflexos esperados na educação e também na qualidade de vida dessas crianças? Olha, a gente espera com isso melhorar a qualidade da educação e espera também que os municípios priorizem a matrícula das crianças mais pobres porque com mais crianças de famílias beneficiárias do Bolsa Família, mais recursos eles recebem a cada ano. Obrigada pela entrevista, Renata.